Na noite escura, sem rua! Hoje é dia de rock. A banda Saguaros trouxe um som metal autoral para o último dia de festival, aqui no palco inverno. Ode e a solidariedade entre os povos é o subtítulo da música de Saguaros. Música que, na verdade, é um poema que deu origem à letra dessa primeira música nossa, que tem o nome da banda, inclusive. Então o nome desse poema é Saguaros. Ode e a solidariedade entre os povos. Porque a própria figura do Saguaros já adotou essa simbologia, essa metáfora, e ao mesmo tempo uma figura real, que é um cacto gigante que cresce no deserto do Arizona. Mas ele é um refúgio para muitas espécies, ele vive 200 anos, ele recolhe água. Então ele tem muito mais sabedoria que todo mundo que passa. O nosso processo criativo, ele tem muito a ver, eu acho, com a história de cada um, né? Então a gente, acho que sempre parte de duas linhas, né? Das letras. Então algum membro da banda traz uma ideia e um poema, uma letra, já traz algo da literatura. E ao mesmo tempo, acho que as cordas vão dando, tentando compor melodias, né? E a gente depois tenta ver qual letra se encontra com aquela melodia. O som dos caras é muito maneiro. A gente conhece alguns integrantes, eles são professores da UFSJ e tal. Aí tá muito maneiro o som. Confira a programação completa no nosso site. Vem pro inverno! Vem pro inverno! Vem pro inverno! E me enumarão